Muitas mercantilhas, muitas mercearias, né? Essas pessoas, como é que vocês veem a participação delas no desenvolvimento de Guatu e a contribuição que o SEBRAI dá também para os vídeos? Agora, eu vou estar aqui mostrando um vídeo mais de debate, o PM. Na verdade, esse trabalho a gente vem acompanhando, né? Ação, mais ação, desde o primeiro evento. E sempre é um prazer para a gente estar aqui. Porque esse é o trabalho que a gente desenvolve já no dia a dia, no cenário. E o que a gente tem notado é que respondam muito para aquele negócio desses bairros. Os bairros vão crescendo, vão agressar nessa cidade. E os empreendedores vão tomar a iniciativa de montar o seu próprio negócio. Nós vamos dar a ação na revenda, né? Para ajudar realmente a comunidade a se desenvolver e as ações que vocês trazem para cá cabem ao SEBRAI, essa parte de orientar os empresários, né? Não é nenhum acrítico, mas eu acho que é uma opinião pessoal, inclusive. Eu acho que a comunidade devia aproveitar mais esse evento. Eu acho que o esforço para se fazer um trabalho dessa natureza, dos representantes aqui, dos representantes das associações, né? das pessoas que formam a liderança aqui da nossa comunidade, que a gente tem passado, a gente sabe do empenho, sabe do trabalho deles, né? Então eu acho que, mais ou menos, eu falo, acho que a comunidade devia prestigiar mais esse evento. Obrigada. E aí